Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like de você nem pra ficar por dentro de todos os babados e bora de combo das hoje gente, bora começar com a Oxemaster que veio no seu Instagram falar que caiu da moto pois é gente, ela foi passar a marcha, tinha um monte de pedras na estrada como ela falou que é costume e caiu no chão, só não foi pior porque ela estava de capacete e graças a Deus a Ninha não estava com ela né gente que a gente sabe que quando a Ninha precisa de alguma coisa para ir para a cidade é a Oxe e ela que vão gente inclusive de moto, onde as escritas vivem falando cuidado com a moto Ninha, pra você ver o perigo gente a Oxe caiu, imagina Deus me livre se essa menina está nessa moto pois é gente, o princeso não tem carteira assinada, não custa nada levar a mulher de carro na cidade né gente porque a história dela não colou dele não acompanhar porque o documento do carro estava atrasado mas outro dia foram jantar fora de casa e o princeso dirigiu, não é mesmo o Brasil? pois é gente, essa história não colou não e para você ver o perigo, quem avisa amigo é gente eu sou fofoqueira, mas não desejo mal de ninguém, muito menos de um anjinho que não sabe se defender né gente porque a mãe vive andando para cima e para baixo de moto, olha aí o perigo né, dessa vez foi a Oxe mas infelizmente poderia ser a Ninha com o Baby né gente, Deus é mais hein, misericórdia Senhor que proteja a mãe e essa criança e bora falar também de Dima e de Dois que apareceu toda queimadinha assim gente com o zóio e tudo, junto de quem? O Rei das Cibolas inclusive ela apareceu no dentista com o Rei das Cibolas aí eu pergunto gente, quem passou por ele no dentista? Ela ou ele? e por que não levou o José Otávio que ele é o que mais precisa de dentista pois os dentinhos dele estão se estragando todos, não é mesmo gente? não leva o filho, mas o Rei das Cibolas levou, não é Di? menos é mais, para que tá feio gente e ela falou que se queimou de novo foi queimar lixo com a manhinha e o negócio explodiu gente pegou um pouco nela e ela falou, Deus de novo, não Senhor ainda bem que foi pouca coisa gente mas a Di é melhor vigiar que o negócio não tá bom pro lado dela não, hein? passada e engomada com essas oxes que são babado, confusão e gritaria então é isso, tichuquinhas o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continuem aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima e até a próxima e até a próxima